A Bairro é a Cidade do Estado. A Bairro é a Cidade da História de uma pessoa chocada, Eva Ottervá. Tudo com uma fé, fica a palavra. Faz-se ao lado de ao centro, faz-se ao lado de ao centro, um centro que é relacionado, com a diversidade do imaginário popular. Onde os dois chãos se transformam em Jardim. Onde os dois chão se transformam em Jardim. Onde os dois chão se transformam em Jardim. Em Jardim, a ele vai, e, e... Quatro, sete, sete, cinco, quatro, três, dois, um... Jardim! Onde os dois chão se transformam em Jardim. Morro que me encontram tudo em um momento em cada peça, dia e noite, como se fosse tudo possível. Toda a canção é uma poesia com muita aprovação, toda artista egoísta, escritor, artesão, músico, um desafiador comum, um eterno imenso. A arte, em toda a canção de agressões, é a expressão da alma, que quer alçar o jogo do espírito, que ameaça a tocar o índio que dá. A gente mesmo já jogando, não pode ser preparada pelo que são as máquinas, porque tudo aqui é feito com as mãos. A gente mesmo já joga uma boa foi a expressão da alma, que quer alçar oi e amor, que quer alçar oi e amor, que quer alçar oi e amor. E vai lá! O que é o que é? E o que é o que é? E o que é? O que é? E o que é? Amém. 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 Filho. Meu filho. Deixe-me carregar o cana do meu barco. Você deveria estar estancando. Livre do seu casamento. Já me falei. Vai de variado com o dono. De poder levar. Não tem como esquecer desse mundo. E outra maneira. Você não consegue para Calapau. Aparece a pedra do meu chão. O que ele me fez? Ele me pegou na casa. Eu queria entrar com a mochinha. Trabalhando dia e noite. Pra ter que entrar no santo. Olha o que eu estou na partilha. Raiz abre. Que é minha calma. Fazer da imagem do meu santo. Seu santo. Que santo. Ah. O santo. É verdade. Epa. Por algum acaso. Não está respondendo alguma coisa, João? Alguma coisinha. Eu pergunto. Então. Vamos tirar essa história. Agora. Agora. A garotinha. E o que está aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você fica aqui? Na verdade, elas não querem pensar em ti. Vossos vão estar mudando. Ai, eu não senti. João, o barco, despertaram a cama aqui e trouxeram. Sabe qual é todo o problema? Teste de enrolação, me diga a volta e uma festa com todas. Vossos também é? Fala, obrigada, mamãe. Que tal, amor? Quer comer com a sua amortinha? Não, amor. É o bem só. Tem a miniatura, vai ter a nossa amortinha. Sim, amor! O salão da colímpia da colímpia da colímpia. Desse, meu chão, tem uma coisa. Bota, bota, quem é esse salão? Tá bom, eu sabe. Mas é claro que no dia mais importante em nossas vidas, ele está crescendo de forma de arte, um modelo de saúde em cada das situações, feito com o Pablo, que é a nossa maior equipe, com muito amor e orgulho, que vos apresenta São João Amorim. Ainda, Maria, mas que as tu se abriu. Eu não acredito a Jesus, não. Epa, e eu, que eu tomo por lá, e que eu vou cozy com os velhos, e vamos ter o grande recorrer de vidas em cada beco, e que eu fosse por ele, sua votação tem milhares. que eu saiba, o santo cartão inteiro é o meu santinho. Tanto que eu fiz, e vendo a luz da bandeira, fiz a simpatia da Isadora, e enfiei até o meu sonho de porta-cabeça. Mãe, minha! Do poço, que funcionou. Então, sem o meu santas pão de pata, não venha mais vindo. Ai, meu senhor, e agora? Tive uma ideia. Uau! João! Ainda tem desbata. Acabei de trazer, da melhor batalha. Estreta nas rastas do rio que o senhor vai. Pronto. Pareça o clube de sopeiro. Até o meio do nosso caminho. Mãos da Barça! Juliana! Tchau! Chega pra caramba. Tchau! Tchau! E aí 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 Mãe minha, a gente faz desligar todas, preciso me arrumar, que hoje tem meu joio. Eu não vou te fazer nada, não vou me arrumar, não vou me arrumar, não vou me arrumar. O que é isso? 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 É barro e argila, eu vi uma história única que eu vou fazer com a prédia limpinha. Vamos comer, vamos comer no fogo. Agora é só colocar o fogo na madeira e vem na varinha. E depois de depois de depois de depois de depois de depois A CIDADE NO BRASIL 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 É o brilho, é só perigo a paz, é de bom coração. E o brilho, é só perigo a paz, é de bom coração. E o brilho, é de bom coração. Vamos lá. 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 Vamos lá.